Senhor presidente desta sessão, deputado Jean Willi, a quem parabenizo pela iniciativa da importância, pela importância que tem a Rádio Nacional da Amazônia, não somente para nós amazônidas, mas para todo o povo brasileiro, o povo que vive no interior. Em nome de vossa excelência, deputado Jean Willi, e da querida Mara Regia, nós fazemos uma saudação aos participantes da mesa e da plenária dessa sessão de hoje. Bem-vinda, Mara Regia. Colegas parlamentares, senhoras e senhores profissionais da Rádio Nacional da Amazônia, O rádio é um veículo fundamental para a identidade e integração regionais e nacional. Nós, que moramos na Amazônia, conhecemos o quanto o rádio nos aproxima e nos torna pertencentes ao nosso Estado, ao nosso país. A Rádio Nacional da Amazônia faz essa integração há 40 anos, completado no dia 1º de setembro passado, pouco antes do Dia Nacional do Radialista, da Radialista, 21 de setembro, cuja data é resultado da mobilização dos profissionais e das profissionais da Rádio Nacional. No Amapá, temos há 60 anos, diariamente, a Rádio Difusora de Macapá. Na Rádio Difusora, o programa Alô, Alô, Amazônia. É um forte agregador das comunidades ribeirinhas do interior do Amapá, do Afuá, Breves Chaves, no Pará, com os moradores ou visitantes da capital Macapá. Essa função agregadora da Rádio Nacional é muito maior. Temos um registro importante de quanto a Rádio Nacional da Amazônia é presente na nossa região. Em 2009, aprovamos a Lei 11.970 de Prevenção aos Acidentes Ribeirinos com Escapelamento. Esse tema era um tabu, junto com as campanhas de prevenção ao acidente, já que a lei obriga instalar a cobertura no volante eixo dos motores dos barcos, também se discutia a situação das mulheres vítimas desses acidentes. A Rádio Nacional da Amazônia engajou-se imediatamente, Mara, no debate e em ações solidárias através de você, Mara Regia, ali com a cooperação e apoio da direção, da emissora e de todos os seus colegas. Primeiro, foi uma campanha de doação de cabelos para a confecção de perucas, que envolveu pessoas, principalmente mulheres, do Brasil inteiro. Depois, uma arrecadação solidária dos servidores da Rádio Nacional e da EBC para adquirir uma máquina de costura para a confecção de perucas. Esse instrumento é fundamental na vida dessas mulheres vítimas desses acidentes. Essa campanha foi tão forte, a ideia de solidariedade para superar o sofrimento dessas mulheres foi tão intenso e envolveu tantas pessoas como o movimento das mulheres camponesas do Brasil, que ainda hoje acontecem centenas, a cada encontro, centenas de doações de cabelos todos os anos. E os cabelos são usados pelas próprias vítimas na confecção de suas perucas, utilizando a máquina de costura que a EBC conseguiu e doou generosamente à Associação das Mulheres Ribeirinhas, vítimas de escapelamentos. As perucas são doadas às vítimas e isso melhorou consideravelmente sua autoestima, sua qualidade de vida, sua saúde. As perucas artificiais machucam, não protegem a cabeça. O engajamento na proteção da região amazônica e das populações que ali vivem, indígenas, ribeirinhas, extrativistas, as parteiras, mararreja, as castanheiras, as quebradeiras de coco, pescadores, pescadores, as mulheres e os povos das águas, do campo e da floresta, costumamos dizer na Rádio Nacional, através dos seus profissionais, resulta no enorme senso de pertencimento, de cidadania, de nacionalidade, de conquista e defesa dos direitos e do nosso patrimônio nacional. Enfim, a Rádio Nacional da Amazônia cumpre enorme função social de valorização da cultura e da diversidade e transmite programas históricos como o Viva Maria e Amazônia Brasileira, da querida radialista que encontra-se nessa mesa, a Mara Reja, a feminista Mara Reja. As agricultoras familiares, as mulheres do campo, da floresta, das águas, te adoram, Mara. Para finalizar, faço um registro que não vai tirar o brilho do aniversário de 40 anos da Rádio Nacional. A rádio estava fora do ar desde março, quando um raio caiu no parque de transmissão. Só em julho, os transmissores de ondas curtas e médias foram religados. Agora, a rádio está operando só com 5% da capacidade e nem chega à Amazônia. E a Rádio Nacional da Amazônia é muito importante. Eu confesso a vocês, nas minhas caminhadas que faço por conta da saúde, eu faço escuta nacional, Mara Reja. Eu escutei você no Viva Maria a semana passada, a semana retrasada. Então, temos na região um importante meio de comunicação. Nós deixamos aqui o nosso repúdio ao governo Temer e parabenizamos os servidores da Rádio Nacional da Amazônia. Oxalá, ele tenha sensibilidade e adquira essa peça, esse equipamento que falta para que os brasileiros todos do interior do nosso país possam continuar ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia. Muito obrigada.